Olá, o presidente Michel Temer se reuniu em Brasília com líderes da base aliada da Câmara dos Deputados. No encontro ele fez um balanço sobre a situação econômica do país e também falou sobre a viagem à China, que teve uma escala em Portugal. Vamos ver o discurso do presidente Temer durante a reunião no Palácio da Alvorada. Nessa viagem, começou em Pequim, né? Pequim foram seguramente mais de... Aliás, começou na verdade em Portugal. Interessante, quando nós paramos em Portugal, o presidente, nós paramos para dormir, né? O presidente de Portugal me recebeu logo pela manhã e confirmou a compra que já vinha sendo negociada de seis aviões desse KC 390, né? Que é essa novidade da Embraer. Confirmou lá. Muito bem. Quando nós paramos em Astana, no Cazaquistão, para abastecer, lá nos esperava um milionário no Cazaquistão, que fez uma associação com um grupo chinês e investe na Bahia. Vem para sair, investe na Bahia, já investiu um bilhão e vai investir mais um bilhão e quatrocentos, entre outras questões, para completar aquela ferrovia oeste-leste, na FIOL, né? Então, é interessante, já durante a viagem, foi havendo esses fatos que eu estou relatando em Portugal, no Cazaquistão e depois na China, só para completar essa historinha, na China, logo que eu cheguei, recebi individualmente quatro ou cinco grandes investidores no país que querem investir cada vez mais, né? Os ministros que estavam comigo estão acenando afirmativamente. E, de igual maneira, com o presidente Xi Jinping, com o primeiro-ministro, com o presidente do Conselho Consultivo, né? Foi uma coisa muito útil, quer dizer, interessante, se todos nós estivéssemos lá, nós voltaríamos, como eu voltei, todos entusiasmados, né? Porque o quadro é outro, o quadro que se tem do país lá fora é exatamente outro. Mas eu ia dizendo a vocês que esta reunião é uma reunião informal, apenas para nós nos reencontrarmos e, na verdade, eu quero falar muito rapidamente sobre como estão as coisas no país, porque, às vezes, as notícias vêm esparçamente, né? Vocês acompanham tudo isso, né? Piscine, tudo bem? Vocês acompanham tudo isso, mas uma notícia, duas notícias, quando você soma o noticiário positivo, é que você vê como o país está realmente se recuperando, né? E ontem, ainda, numa reunião, o Paulinho estava lá, houve uma reunião de empresários e sindicalistas, não é? Meio a meio, eram 200 pessoas, mais ou menos, 180, 200 pessoas, que levaram, trouxeram sugestões ao governo sobre trazerem sugestões ao governo, salientaram, enfatizaram, ressaltaram, enalteceram a atividade do governo, não é? O governo vem fazendo isso, mas nós queremos colaborar. E até de lá surgiu a ideia, até proposta pelo Diogo, não é? Depois que o Meirelles fez uma explicação da economia, de formarmos uma comissão com o pessoal dos empregados, dos empregadores, do governo e do legislativo, não é? Para examinar aquelas propostas e levarmos adiante as propostas que foram colocadas no dia de ontem. E lá eu dizia o seguinte, e todos falaram em diálogo, né? Eles diziam, vejam o que é o diálogo interessante. No passado, as pessoas diziam, o Marquezelli, viva, as pessoas diziam o seguinte, ah, eu vim ao Palácio para falar e só ouvir. E até eu disse, aqui vocês vieram, falaram e agora estão ouvindo. Os ministros, mas ouvir e falar significa diálogo. E diálogo foi uma marca do nosso governo. E é interessante como o governo sempre tem que dar algum exemplo. Quando você dialoga muito no governo, como nós fizemos com o Congresso Nacional, isso se espraia. Tanto que se espraiou no diálogo, não é, Paulinho? Que eu disse lá, vocês disseram, no diálogo entre empregados e empregadores. Fosse na modernização trabalhista, fosse ontem, quando ambos os setores, né, Ronaldo, vieram trazer propostas, foi porque as pessoas viram que o diálogo é uma coisa importante. Para tirar qualquer, aquela coisa da divisão do país, aquelas coisas que não valem a pena. Mas então eu queria muito rapidamente fazer aqui com vocês um, digamos assim, uma espécie de pare e compare. Vejam, eu vou dizer obviedades aqui, mas apenas mais sistematizadas. A inflação, por exemplo, que estava, quando nós assumimos em maio de 2016, em quase 10%, hoje está em 2,46%, reduzindo cada vez mais a inflação. Bom, é claro, qual é o significado disso? O significado é que a vida não encarece, os produtos não sobem de preço. O Meirelles até reclama, porque quando aumenta o preço, a arrecadação também não aumenta, né? Você, a arrecadação cai. A grande verdade é essa. Mas isso é importante para o sujeito que vai ao supermercado. Tem uma significação esta queda da inflação. Como tem significação a taxa básica de juros, que estava em 14,25, pare e compare com a taxa de hoje, que é 8,25, com uma tendência, como dizem os analistas, até o fim do ano, de cair ainda mais. Você pega a produção industrial, no ano passado, o acumulado de janeiro a maio, quando nós assumimos, o acumulado de janeiro a maio, era de menos 9,8%. A produção industrial. Depois vou mandar distribuir isso para vocês. Hoje é de mais 0,8%. Ou seja, superamos o negativo e pegamos mais 0,8%. A produção de veículos, que é um fator extraordinário, revelador de consumo, era no ano passado, está aqui no acumulado de janeiro a maio, menos 24,3%. Menos 24,3%. Portanto, negativo. Hoje, acumulado de janeiro a agosto de 2017, é mais 25,5%. Acrescendo-se o fato de que as exportações de veículos cresceram quase 42%. Não é isso, Marcos? 42% cresceu a exportação de veículos. E nesse tópico, você pega a safra de grãos, na verdade, que é um sucesso absoluto. Na safra de grãos, você teve, em 2016, no total, 184 milhões de toneladas. Neste ano, a estimativa é de 242 milhões de toneladas. Então, enfim, estou dando os dados positivos da nossa economia. Quando você fala no saldo da balança comercial, era de 19,6 bilhões. O acumulado de janeiro a maio de 2016, portanto, quando nós assumimos, hoje, o acumulado de janeiro a agosto de 2017, era 19, passou a 48 bilhões. Vejam as diferenças. Veja o salto. As exportações. Acumulado de janeiro a maio de 2016, 73 bilhões. Tem uns quebrados aqui, eu não estou dizendo. São quebrados de milhões, não. São 73 bilhões e 500 milhões. Mas, quando você vai para o acumulado de janeiro a agosto de 2017, era 19, passou a 48 bilhões. Vejam a diferença. A fonte é do ministério do Marcos Pereira. Como, de igual maneira, no caso, eu falei das exportações agora, não é? Foi isso? Foi isso. Então, agora, eu falei das importações, por exemplo. Foram de 53 bilhões para 97 bilhões. Não é? Você pega o saldo de postos de trabalho, no acumulado de janeiro a maio de 2016, era menos 448 mil postos de trabalho. No acumulado de janeiro a julho de 2017, é mais 103 mil postos de trabalho. O investimento estrangeiro direto, veja a história, não é, Marcos? O estrangeiro não está acreditando no país? Vamos ver, vamos tomar o dado. Vamos tomar o dado. O dado era de 75 bilhões no ano passado. Pois, muito bem. Neste ano, só até agora, acumulado de janeiro a julho de 2017, é de 40 bilhões e 300 milhões. A indicar, portanto, que até o final do ano será de mais de 80 bilhões. Portanto, aumentando o investimento estrangeiro no nosso país. E o fantástico é o índice da Bolsa de Valores. Vocês sabem que no dia de ontem, ou antes de ontem, ontem, eu acho que, atingiu 75 mil pontos, não é? Que é o maior patamar desde que se inaugurou o índice, que é em 1968. Os índices iam até 60 mil pontos, 62 mil pontos. Ontem atingiu 75 mil pontos, que é crença, confiança na estabilidade do país, não é? Sabendo que nós todos estamos preocupados em governar o país, que é a nossa função. Isto é uma coisa importantíssima, porque a Bolsa de Valores, de alguma maneira, reflete o clima de tranquilidade, o clima de confiança, o clima não só de esperança, mas de objetividade. Porque as pessoas estão vendo como as coisas estão se passando. O PIB, que foi uma variação do PIB, está aqui. Primeiro trimestre de 2016, em relação ao primeiro trimestre de 2015. Menos 5,4%. Hoje, a variação do PIB do segundo trimestre, em relação ao segundo trimestre do ano passado, foi de mais 0,3%. E a tendência é que o PIB, o Meirelles fez uma demonstração, depois poderá falar, fez uma demonstração ontem, mostrando que o PIB pode aumentar sensivelmente até dezembro deste ano. E ontem mesmo eu li uma entrevista do Luiz Carlos Mendonça de Barros, extremamente otimista, extremamente otimista, porque ele dizia que no ano que vem, em face do que vem acontecendo agora, nós podemos chegar até 4% do PIB. Essa foi a fala do Luiz Carlos Mendonça de Barros. O nosso ponto negativo, que é o risco Brasil, o risco Brasil era 500 espadilhas, 570, eu não tenho esse dado aqui, 570 pontos negativos, não era? Hoje está em 200 e... 260 pontos negativos, o risco Brasil. Mas tudo isso, meus amigos... Ah, as estatais, vocês viram o núcleo das estatais, anunciado no dia de ontem. Agora eu estou falando de um governo nosso, nosso, digo, meu e dos senhores, das senhoras, que tem 16 meses, está completando 17 meses. Não são 8 anos, não são 4 anos, são 16 meses. Veja o que se fez na saúde, veja o que se fez em vários setores, o Ricardo está aqui arrumando verbas para 9 mil ambulâncias, mais 10 mil gabinetes odontológicos. Veja o que se fez em matéria de desburocratização na agricultura, em vários pontos, que isso está incentivando o investimento estrangeiro também, porque uma das coisas que se criticava muito era a burocracia existente no sistema administrativo brasileiro. E eu poderia elencar, enumerar, inúmeros casos de grandes feitos. Enfim, quando eu digo isso, a gente diz, a Temer diz que o governo foi um sucesso, etc. Mas foram grandes feitos, porque tudo isso se passa em 17 meses, sendo que 4 meses foram de interinato. Nós fomos interinos nos primeiros 4 meses. E fruto do quê? De uma conjugação, convenhamos, entre o Executivo e o Congresso Nacional. E agora, com a compreensão da sociedade. Porque quando eu vi, Paulinho, aquela reunião que vocês fizeram, muitas reuniões, lá em São Paulo, mas depois trouxeram as propostas ao governo, eu digo que interessante, veja como há uma interação, uma integração entre o poder público e o poder privado, a iniciativa privada, que é importante para o país. Por que eu estou dizendo isso? Nem quero falar da Minha Casa Minha Vida. E tudo tem sido feito em todos os setores, nos mais variados setores, em transportes, todos eles, sem exceção. E com um diálogo sempre muito fértil, muito produtivo. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante, o Moreira sempre fala em ladainha, você precisa repetir as coisas. É como o professor, que fala para o aluno, escreve na lousa, manda anotar no caderno, depois pede um exercício em que o sujeito repita aquilo que foi escrito na lousa, no dia seguinte ele repete de novo, porque isso é que vai. Porque se você faz um único discurso, se você fala uma única vez, você fala que ele fala muito bem, amanhã já não sei mais disso. Então o que eu iria pedir a vocês, como governantes e colaboradores com o governo, que lá no Congresso Nacional possam chamar as bancadas, reproduzir esses dados na base do pare, o que era no passado, e compare com o que está acontecendo aqui, e compare mais com aquilo que as previsões indicam que acontecerá até o final deste ano e no ano que vem. Imperfeita sintonia, imperfeita harmonia. Nós não temos problemas no governo, não temos problemas entre os ministros, não temos problema dos ministros com o governo. Nós temos uma harmonia absoluta. Então eu pediria, e foi esta reunião, a razão de eu ter pedido esta reunião, de um jeito aqui informal, para nós tomarmos um café juntos, mas dizer isto, que vocês incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, e onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas e muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa, e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. Aliás, se me permitem, vejam o nosso exemplo. Nós nos aquietamos. Por quê? Porque nós pensamos, enquanto as pessoas vão protestando, a caravana vai passando. A caravana vai passando, porque nós, o nosso objetivo é governar. Só isto. Pensar no Brasil. E é este o legado que nós queremos deixar, porque se nós nos envolvermos com outras questões, nós vamos nos embaralhar, nós vamos nos embaraçar. Certas questões não são da nossa alçada, são de outra alçada. Nós temos que pensar na nossa. E na nossa é produzirmos, até abril, maio do ano que vem, um tal, digamos assim, um governo tão produtivo, que aqueles que foram para as eleições, aqueles que foram deputados, senadores, possam dizer, olha aqui, eu fiz isto, 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 nós conseguimos isto e mais aquilo. Não é verdade? E eu vejo mesmo, meus senhores, olha aqui, há eleições aí, em alguns locais, no passado, no presente, em que, interessante, um dos candidatos falava mal do governo. Até às vezes era do meu partido. Eu não posso apoiar, porque a reforma trabalhista, porque a previdência, porque a reforma do ensino médio, isto, aquilo, tem que combater, tem que dizer. Muito bem, qual foi o resultado? Perdeu a eleição. Outro candidato, que prestigiou, sustentou, disse que era preciso que o Brasil se colocasse dessa maneira, ganhou a eleição. Não vou nem mencionar casos aqui, mas os senhores sabem melhor do que eu e podem até levantar. Podem levantar aqueles que falaram a favor de um governo reformista, que falaram a favor das reformas, ganharam a eleição. Quem até veio explicar para mim, diz, olha, não vou poder, vou ter que falar contra, perdeu a eleição. Foi incrível. Quer dizer, a corrente popular não é em nosso desfavor. Penso eu que é em nosso favor. Ou se não é a nosso favor, ela compreende o que está acontecendo. E nesse particular, é claro, não vou tratar desse tema agora, mas é evidente que esta reunião, este café, é um preparatório para uma outra reunião, que logo mais adiante poderíamos fazer, pensando nas reformas ainda por vir. Por exemplo, a simplificação tributária, que está sendo examinada. Vocês sabem que este é um nó górdio complicadíssimo. Nós temos que resolver esse assunto. Como de igual maneira, a reforma previdenciária. Nós vamos tratar dela. Nós vamos adiante. E hoje já há, em face de como ficou o projeto, que foi adequado às postulações dos vários partidos, nós podemos levá-la adiante. Porque as pessoas já começam a perceber que é fundamental fazer-se uma reforma agora, e certa e seguramente, fazendo-a agora, ainda será preciso, depois, daqui a três, quatro anos, fazer uma nova atualização. Isso que vai ser importante. Mas nós precisamos deixar essa marca do governo, porque nós estamos pensando, como disse, no país. Portanto, eu quero saudá-los, cumprimentá-los, agradecer muito a presença aqui. Vamos agora retomar com mais frequência esses diálogos, essas conversas, porque o meu governo está alicerçado nos senhores, nos ministros, que estão aqui, em outros, e nos líderes, que estão aqui. São esses que fazem o governo, que sustentam o governo. Portanto, nós vamos incentivar esses encontros, vamos retornar a esses encontros com muita frequência. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto